Olá, nós voltamos a falar de dengue aqui no Ordem do Dia, o novo programa da TV Câmara de Juiz de Fora. Participando da nossa conversa os vereadores doutor Antônio Aguiar do PMDB e doutor Fiorillo do PTC. Bom gente, a gente está falando da dengue, a gente não pode deixar de falar de uma grande esperança de muita gente que é a vacina. Que pé que está isso afinal de contas? Só queria depois de completar, Antônio, o seguinte, o que a gente tem notícia de vacina é que os estudos estão bem avançados. Parece que na rede privada vai se encontrar vacina, talvez, final do ano, início do ano que vem, mas na rede pública não vai ser tão fácil assim, talvez 2018, não é isso Antônio? É, 2018. É, mas a coisa está bem adiantada, pelo menos uma previsão de uma vacina para dois, três anos, para a gente que é mesmo, sabe que a coisa é muito rápida, porque os estudos para você produzir uma vacina ou um medicamento vai de 10, 20, 30 anos para chegar no mercado. Daqui a dois anos, três anos, a gente vai ter uma vacina, está muito bom. Quer dizer, até lá a gente tem que continuar fazendo a nossa parte, esse é o caminho. Não, é, exatamente. Eu acho assim, a questão da vacina, eu acho que a gente tem que ter muita cautela, porque já existe uma divergência entre um grupo que tenha esse produto um pouco mais avançado, que é um laboratório privado, e um grupo nacional que é da USP, da Universidade de São Paulo. Há, inclusive, um desencontro com relação ao posicionamento dessas vacinas. É lógico que a gente sabe que, atrás desse interesse social, existe também o interesse econômico de se botar um produto no mercado que tenha rendimento. Eu, assim, tenho muita cautela com relação a essas vacinas, porque elas têm que ser referendadas por órgãos técnicos confiáveis. E eu entendo que entre uma empresa privada e um órgão público como a USP, eu acho que o conceito da USP deve ser o conceito que a gente deveria seguir, para que a gente não crie também uma falsa expectativa, como nós já tivemos em outros momentos. Vacinas que foram lançadas no país como vacinas que seriam salvadoras e depois a gente viu que, na prática, essas vacinas não trouxeram tantos benefícios. Outro problema é a gente diminuir a nossa guarda e a nossa vigilância, porque imaginemos que essa vacina venha e que essa vacina seja eficaz. Uma vez essa vacina sendo colocada e o vírus da dengue não tendo condição de disseminação, o mosquito vai continuar veiculando outras doenças, porque ele é um mosquito superflex, né, ele processa vários tipos de vírus. E aí nós vamos ter um acréscimo provavelmente muito grande em outras doenças, como a chikungunya e como a zika, que nós hoje sabemos, a zika principalmente nas mulheres que estão grávidas representa uma grande ameaça à saúde neurofuncional do feto. Bom, então até lá a gente tem que continuar fazendo a nossa parte, obviamente, né, cuidando, tirando a água parada, que a gente já falou do problema da água, mas também usando repelente, é importante continuar com isso ou não? Porque todo mundo fala que é importante, mas também tem o problema da intoxicação. Mas tem que fazer, não tem jeito, tem que usar repelente dentro das medidas necessárias, também não abusar e criança tomar muito cuidado, criança não pode usar repelente antes de seis meses de idade e não é qualquer um. Então isso tudo tem que ser orientação médica, não é chegando e comprando e passando no corpo da criança toda. Inclusive passar na roupa também, externamente, para evitar que o mosquito, porque ele pica, inclusive sobre a meia, etc. Agora, o Antônio falou muito bem, não é porque tem vacina já está resolvido o problema, a vigilância vai ter que ser permanente isso aí, a gente não sabe há quanto tempo vai ter que durar isso. E aqueles que contraíram a doença, lembrar, o que salva vida, chama líquido, soro, água e suco. Não tem remédio para dengue. Não existe. Igual você tem uma pneumonia, tomou antibiótico. Tem uma meningite, tomou antibiótico. Tem uma inflamação, tomou anti-inflamatório. O que resolve é líquido. Se piorar, se sangrar, vai tomar sangue, vai tomar plaqueta, mas não tem remédio para interromper a doença. Não tem limite de água, não. Tem que ser quanto, a gente fala de hidratação, é água. É isso aí. Água e soro. De uma maneira técnica, né? Porque eu acho que isso é uma falha que o sistema tem, porque o sistema de saúde, ele deve informar ao paciente com precisão como é que ele faz a hidratação. Porque a pessoa que vai lá não é um profissional de saúde, ele não tem conhecimento técnico. E, de uma maneira geral, nós devemos multiplicar o peso da pessoa por 80 a 100 ml. Existe variação com relação a conceitos. Eu, particularmente, uso 80 ml por quilo. Então, uma pessoa, por exemplo, que tem 50 kg, você vai multiplicar 80 por 50, vão dar 4 litros de líquido por dia. Este é o volume que a pessoa tem que tomar. E como o Fiorillo já frisou aqui em um dos blocos, essa hidratação, ela deve seguir-se até em torno de 8 a 10 dias. Porque a segunda fase da dengue, aquela fase que é posterior à viremia, né? Aqueles sintomas iniciais. É que a fase crítica, quando o nosso sistema imunológico, ele entra em ação e produz algumas substâncias chamadas citocinas, que podem, dependendo da quantidade que o organismo produza, produzir todo aquele fenômeno tóxico, que é de diminuir plaqueta, diminuir os glóbulos, fazer o vaso ficar intolerante, né? Porque a gente tem um nome, chama vasoplegia, né? E aí ele vai perder a albumina, a água e etc. E um terço desse volume, o Fiorillo frisou isso aqui também, deve ser feito com sais de hidratação oral. Para não gastar dinheiro, é fácil. Você pega um litro, é o soro caseiro, você pega um litro de água filtrada, bota uma colher das sopa de açúcar e uma colher das de café de sal. Mistura isso daí, você tem um soro caseiro pronto, custo zero, você não vai ter que gastar dinheiro com isso. E fazendo assim, você tem uma segurança maior de que você não vai passar pelos processos de uma pré-desidratação, por uma desidratação, às vezes, e até esses fenômenos hemorrágicos. Agora, gravou, corre para o médico. Não tem outra saída. É lógico. Existem alguns sinais que, se a pessoa ficar atenta, mas isso é mais relacionado também ao atendimento, que são a pressão convergente, são aquelas pessoas que você, quando mede a pressão dela, você vê que a pressão máxima e a pressão mínima, quer dizer, a pressão sistólica e a pressão diastólica, elas estão se aproximando. Isso chama-se pressão convergente. Isso, quando acontece, já é um sinal que existe já um desequilíbrio no metabolismo da água e dos eletrólitos. E tem também, tem vários sinais de alerta que a gente chama, né? Dura abdominal aguda e intensa, né? Vômito incoercível que não para, né? Diarreia intensa, que são poucas pessoas que têm, a gente tem visto, mas pode acontecer. Outra coisa também, quem tem uma doença de base, por exemplo, uma diabetes, mulher grávida, menor de 2 anos de idade, morre de 65 anos, tudo são fatores de risco. O risco é muito maior. Então, vocês têm que tomar mais cuidado. Bom, gente, eu agradeço a presença de vocês. Nosso tempo, infelizmente, acabou, a conversa está tão boa, mas o nosso tempo acabou. Acho que deu para a gente esclarecer um pouco mais sobre essa doença e deixar claro para todo mundo que mesmo nesse período de seca que começa a se aproximar, a gente não pode descuidar nunca, né? Agradeço a presença dos dois. Lembrar que o ovo fica um ano e dois meses em temperatura ambiente. É isso aí, obrigada pela presença. E a gente volta na próxima semana com mais Ordem do Dia. Vocês não podem perder. Até lá, tchau. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto